Perguntaram pra mim Amanhã não te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou dela e minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora E na chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sufrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falta pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde e tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou dela e minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora Eu saio pra fora E na chama pra trás Entre tapas e beijos Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio E se falta pra ela É um mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É ódio, é desejo, é sonho, é ternura O casal que se ama, até mesmo naquela Provoca loucuras E assim vou vivendo, sofrendo, querendo Esse amor do antigo Mas se falta pra ela, meu mundo sai ela Tava em vazio